Eu publicar diretamente, nativamente e agendar. O que é que tu pensas sobre isso? Por um lado, se recomendas tudo automatizado ou mix, ou em que medida que se pode penalizar? Até aquela técnica que muita gente utiliza, que é no comentário colocar as hashtags. Exatamente. Embora se usasse on-key já não faz sentido, porque eu posso personalizar a propagação. Exatamente. Essa é uma função muito desconhecida para a maioria das pessoas, que organicamente podemos fazer target. Sim, exatamente. E conseguem fazer via a nossa ferramenta. Eu escolho aqui o meu target. Eu quero diferenciar o conteúdo que vai para cada uma das redes sociais. E eu consigo fazer essa diferenciação do meu conteúdo. Conseguem também fazer a parte dos stickers. Adicionar stickers. E também conseguem adicionar emojis. E vamos ver nos próximos 2, 3 anos também o surgimento de mais redes sociais, que existem imensas, de conteúdo 360, de VR, de AR. Tu podes criar dentro do swonkey filas de agendamento. Ou seja, imagina, tu crias uma fila de agendamento para todas as segundas-feiras. E vamos lá depois. E aí